Oi, ei, olá, olá Vamos fazer a nossa prece? Vamos Rogando a Jesus Que possa Nos abençoar Nesse momento Para que a nossa reunião Seja Produtiva Que possamos todos Angariar Aqueles elementos que tanto Necessitamos Para o nosso Burilamento Interior Vamos lembrar a oração Que o Senhor Nos ensinou Conforme a descrição No Sermão da Montanha Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja O vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Aqui na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos descemos Perdoai Perdoai As nossas ofensas A medida em que Aprendemos a perdoar Aqueles que nos Tenham ofendido Não nos deixeis Em torno do evangelho Em torno do evangelho Do Senhor Suplicando as bênçãos Do acertar O dom do discernimento Que possamos Recolher A medicação A força A coragem A esperança E que possamos Entre nós Alimentarmos O espírito De fraternidade Que efetivamente Há de alimentar As nossas almas Para os desafios Do caminho E assim Nestas vibrações Nós pedimos A espiritualidade Que possa Nos autorizar Para iniciarmos O estudo da noite Seja conosco Senhor Jesus Hoje agora e sempre Que assim seja Caríssimos amigos Boa noite a todos Nós com muita alegria Estamos de volta Para novamente Estudarmos a doutrina O evangelho de Jesus Nas nossas Muitas de quarta-feira Hoje nós vamos Trabalhar Um texto Que é intitulado A missão Dos setenta Discípulos E eu vou Pedir a paciência De vocês Para uma pequena Leitura Está no evangelho Portanto de Lucas No capítulo 10 A partir Do versículo 1 E depois disso Designou o Senhor Ainda outros setenta E mandou-os Adiante da sua face De dois a dois A todas as cidades E os lugares Onde ele Havia De ir E dizia-lhes Grande é Em verdade A Seara Mas os obreiros São poucos Rogai Pois Ao Senhor Da Seara Que envia Obreiros Para a sua Seara Ide Eis que vos mando Como cordeiros Ao meio de um outro Não leveis Bolsa Nem ao forjo Nem ao parcas E a ninguém Saldeis Pelo caminho E em qualquer Casa Onde entrar Dizei primeiro Paz Seja nessa casa E Se ali Houver algum Filho de paz Repousará Sobre ele A vossa paz E se não Voltará Para vós E ficai Na mesma Casa Comendo E bebendo Do que Eles Tiverem Pois Digno É o Obreiro Do seu Salário Não Andeis De casa Em casa E em qualquer Cidade Em que Entrades E vos Receberem Comei Do que Vos Puserem Diante E curai Os Enfermos Que Nela Houver E Dizei-lhes É Chegado A vós O reino De Deus Mas Em qualquer Cidade Em que Entrades E vos Não Receberem Saindo Por suas Ruas Dizei Até O pó Que da Vossa Cidade Se Nos Pegou Sacudindo Sobre Vós Sabei Contudo Isso Que Já O reino De Deus É Chegado A Vós E Digo Vos Que Mais Tolerância Haverá Naquele Dia Para Sodoma E Gomorra Do que Para Aquela Cidade Quem Vos Ouve A Vós A Mim Me Ouve E Quem Vos Rejeita A Vós A Mim Rejeita E Quem A Mim Rejeita Rejeita Aquele Que Me Enviou Essa Descrição Também Contida No capítulo Por sinal Dez Também De Mateus Porém Com Um Enfoque Com Alguns Detalhes Diferentes Ela É Uma Passagem Que Foi Designada Para Nós Outros Essa Noite Porque Ela Tem Uma Especificidade Ela Tem Uma Carga Vibratória De um Valor Incomparável Porque Historicamente Jesus Quando Esteve Aqui Entre Nós Há Dois Mil Anos Ele Esteve No Momento Em que A Humanidade Já Poderia Recebê-lo Porque Senão Não Teria Vindo E É Óbvio Que Nós Vamos Aqui Rapidamente Pensar Nós Então Tínhamos Maturidade Para Recebê-lo E O que Nós Fizemos Com ele Então De Cara A gente Já Vai Pensando Nesse Nessa Resposta Que Nós Demos As Bençãos Dos Céus Que Vieram Nos Visitar Mas Parece Contraditório Se Tinha Maturidade Para Recebê-lo Na Nossa Intimidade Por que Nós O Expulsamos Então Aqui Nós Poderíamos Falar Da História Por Exemplo Dizer Que Quando Recebe Expulsa Significa Que Nós Acolhemos E Não Sintonizamos Com a Proposta A Definir A Nossa Infantilidade Perante As Manifestações Que Vêm Do Alto Nós Muitas Vezes Nos Inebriamos Ficamos Felizes Agradecidos Empolgamos E Dizemos Senhor Estou Aqui Mas Quando Ele Vem E Vai Efetivamente Nos Ofereceu Que Nós Precisamos Qual Que É A Nossa Resposta Ah Mas Eu Não Queria Tanto Não Dou Conta Eu A Gente Faz Atendimento Fraterno Nas Casas Espíritas Já Há algum Tem Eu Gosto Um Pouco De Contar Da História Não Vaidades Mas Porque Nos Chama A Tensão Até A Responsabilidade Que A 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 Nos Trouxe Algumas Possibilidades De Enxergar Um Pouquinho De Como Que As Coisas Funcionam E Dentro De Todos Esses Anos De Trabalho Nós Mesmos Muitas Vezes E Outros Que Acolhemos Ou Que Dividimos Vamos Observando Que O Suportar A Dor O Encarar O Testemunho É Necessário Um Espírito De Coragem E Desenvolver A Capacidade De Abrir Mão De Algumas Coisas Para Conquistar Outras E Esta É A Romagem Se Eu posso Assim Dizer Mais Complexa Porque O Evangelho É Uma Proposta De Consumação A Doutrina Espírita Conforme A Descrição De Jesus No Capítulo 14 Do Evangelho De João É O Consolador Prometido Porque Jesus Começa Dizendo Que A Casa Do Pai Há Muitas Moradas Ele Iria Partir Mas Que Não Era Para A 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 Para Nos Resgatar Os discípulos Perguntaram Onde Que Iam Entender O Caminho Aí Jesus Apresenta Uma Frase Que É Uma Das Mais Célebres Do Evangelho Eu Sou O Caminho E A Verdade A Vida Ninguém Vem ao Pai Senão Por Mas Ele Continua Eu Vou Enviar Um Consolador Até Que Eu Volte Eu Vou Mandar Um Consolador O Espírito De Verdade Alguns Tratam Como Espírito Santo Mas Na Realidade É O Espírito Verdade Santo Não É Naquela Concepção De Santidade Religiosa Que A Gente Acreditou Durante Muito Tempo A Santidade Aqui Do Espírito De Verdade É Aquela Condição Individual E Coletiva Que A Humanidade Vai Atingir De A Partir Dos Conceitos Filosóficos Que Vêm Do Alto Como Norteadores Nós Vamos Vivenciando Incorporando Isso Gradativamente Para Nos Qualificar E Quanto Mais Você Se Elevar Na Trajetória Espiritual Mais Você Vai Se Purificando Não No Sentido De Máculas Das Paixões Mas Se Purificando No Sentido De Estar Sublimando Mesmo De Estar Renovando O Campo Mental E Renovando Espiritualmente O que Que É Isso A Doutrina Espírita Propõe Uma Renovação Mental Nós Estamos Aqui Mudando Conceitos Nós Estamos Verificando Uma Série De Procedimentos Estamos Fazendo Escolhas Isso É Uma Renovação Nós Podemos Renovar A Partir De Agora A Partir De Agora Estou Entendendo Que A Coisa É Por Aqui Ponto É Aqui Que Eu Vou Isso É Uma Renovação Filosófica De Concepções Agora Renovação Espiritual É Uma História Complexa É Uma Coisa Você Mudar Mentalmente Fazer Uma Nova Escolha E Outra Coisa Você Viver Essa Escolha Você pode Renovar Agora Mentalmente Mas Você Para Renovar Espiritualmente É Tarefa Dos Milênios É Tarefa Dos Milênios Você Assiste Uma Reunião Na Casa Espírita Que A Gente Vai Nos Inebriar Com as Propostas Do Amor Do Evangelho Fraternidade Aí Você Faz Faz Renovação No Seguinte Sentido A A Partir De Agora Eu Quero Ser Um Bom Fim Eu Quero Tratar Diferente Minha Mãe Aí Você Sai De Casa Ou Melhor Sai Da Reunião Vai Para Casa Todo Empolgado Envolvido Pelaquelas Vibrações Maravilhosas Da Casa Espírita Aí Na Que Você Chega Em Casa A Porta Está Fechada Aí Sai Meu Deus Esqueci A Chave Aí Começa A Bater Mãe A Mãe Coitada Estava Dentro Lá Para o Fundo Da Casa Tomando Banho Fazendo A Janta Sei Lá O Que Mãe A Mãe Não Responde Aí A Batida Na Porta Só Vai Intensificando Está Arriscado Na Hora Que A Mãe Chegar Você Se Propôs A Encontrar Com A Mãe E Banhá-la De Beijos De Abraços De Afagos De Perdão Súplicas E Etc Só Que Ela Demorou Tanto A Abrir A Porta Que Está Arriscado Na Hora Que Ela Abrir Os Braços Para Dizer Venha Meu Fio De Mãe Julgou Tudo Por Terra Tudo Que Aprendeu Na Reunião Aprendeu Assim No Sentido De Conceitos Que A Gente Resolveu Selecionar Isso Aqui Que É Importante Que Não São Todos Que Vão Ser Importantes Agora Eu Não tenho Dúvida Que Vocês Que A Reunião Vivam Com A Reunião A maioria Para dizer Todos Tem Reunião Que Todo Mundo Você Percebe Que Está Completamente Envolvido Tem Reuniões Outras Que Não Mas Não É Porque É Preguiça Porque Não Está Afim Indolência Não Porque Está Cansado Está Em Uma Outra Sintonia É Natural Mas Faz de Conta Que Você Márcia Ficou A Reunião Inteira Sintonizada Vibrando Puxa Vida Tudo Para Você Foi Importante Tudo Só Que O que Acontece Agora Eu Vou Falar Em Nível De Aprendizado Por Estatística Estudos Científicos O que Você Ouve O que Você Ouve De 100% Do que Você Ouve Daqui A 10 Minutos Você Não Consegue Reter 10% Daqui A Uma Hora Dos 10% Aí Vem Os Percentuais O que Você Escreve Você Já Vai Fixando Mais O que Você Ouve Escreve Já Vai Ganhando Mais Contundência No processo A partir Do momento Que você Começa A viver Você Vai Colocar Sentimento Você Vai Viver Alegria Tristeza Frustrações Quedas Ascensões E Certo Você Vai Trabalhar Esse Conteúdo Você Vai Fixar Esse Conteúdo Em Nível Íntimo Por Isso Que Quanto Mais Você Aprendeu A lição Tomou Gosto Por Ela Você Tem Que Repetir Porque É Na Repetição Que Você Vai Fixar De Verdade Fixar O Caracteres Não É Isso Por Que É Então Eu Vou Buscar Inspiração Em um Dos Benfeitores Dessa Casa Que É John Henrique Pestalozzi Que Foi Um Dos Mestres De Kardec Pestalozzi Considerado Pai Da Escola Nova É Um Educador Que Vai Ser Compreendido Mais A Frente Porque Ele Entra Até Na Questão Da Educação Da Intuição Da Sensibilidade Mediúnica Com auxílio Da Doutrina Espírita Para vocês Verem Como é Que o Negócio É Profundo Mas Ele Falava Assim De Uma Forma Simples Que No Processo De Educação Que É Diferente De Instrução Instrução Informa A Educação Forma É Diferente E A Educação Ela Não Se Limita Como Diz Kardec Na Questão 685 Livros Espíritos A Educação Não Se Limita A Instrução Embora A Instrução Possa Ser Uma Ferramenta Da Educação Ok Então Vamos Imaginar Você Lê Um Livro Você Está Se Instruindo Uma Informação É Uma Forma De Instrução Ok Agora Para Ela Fixar Entra Nesse Processo De Aplicação Então Na Metodologia Pestaloziana Ele Apresenta O Seguinte Que É Necessário Educar A Mente A Mente As Mãos E O Coração Olha que Extraordinário Mente Nós estamos Falando de Renovação Mental As Mãos As Mãos Aqui Eu vou Transcender E vou Falar que As Mãos Que tem Cinco Dedos Representam Os Cinco Sentidos O Tato O Olfato Paladar Audição Revisão Cinco Sentidos Então Na Aprendizagem Você tem Que Trabalhar Todos Os Sentidos Desde Os Físicos Dos Táteis Até Os Mais Sutis Que É Audição Ok Audição É Mais Sutil Num Cinco Sentidos Porque Charles Richer Por Exemplo Contemporâneo Kardec Fala Do Sexto Sentido Qual Que O Sexto Sentido Medianidade Então No processo Da Educação Você Tem Que Trabalhar Com Sensório Material E O Sensório Espiritual Para Que Você Aprenda Inclusive A Lidar Com As Forças Extra Extra Corpóricas Nós Temos Que Aprender Com As Influências Espirituais E Quando Eu Falo Influência Espiritual Estou Falando Só De Influência De Espíritos Desencarnados É Todo Tipo De Influência Espiritual Eu Exerço Uma Influência Espiritual Sobre Marco Réli E Ele Sobre mim Porque Nós vivemos Num Mundo De Intercâmbio De Interdependência De Repercussão Você Oferece Vai Ter Uma Repercussão Ele Devolve Vai Haver Uma Repercussão Entre Nós Podemos Ficar Aqui Uma Hora Olhando Um Para O Outro Haverá Troca Haverá Troca No Sentido Mental Espiritual Vibracional Ok Então Observem Bem Como Que O Processo Ele Vai Se Ampliando Dentro De Um Contexto De Uma Caminhada Evolucional Então Jesus Quando Teve Entre Nós Ele Chegou Num Momento Extraordinário Embora Se A gente For Olhar Para Essa História A gente Vai Ficar Até Um Pouco Decepcionado Com Tantas Arbitrariedades Com Tanta Violência Com Quantas Coisas Complicadas Que Efetivamente Na Visão Humana Abafaram A Proposta De Jesus Por que Ele Foi Ele Foi Não Não tem Problema Ele foi Para Os líderes Da época Ele foi derrotado Tanto Que Depois De Morto Depois De Morto Que Caifás Anás Pilatos Todo Mundo Fale Graças a Deus Ficamos Livre Dele Graças a Deus Ficamos Livre Do Carpinteiro De Repente Começam a Acontecer Algumas Coisas Conforme Estava Na Profecia A Eu não sei Se o termo Correto Seria Cortina Mas Eu vou Chamar de Cortina Se não For Vocês A Cortina Do palácio De Pilatos Rasgou De fora A Fora Na hora Que ele Deu Último Suspiro Os Céus Se Fecharam A Natureza Respondeu Aí O que Começou A Acontecer Os Homens Eram Místicos Nós Estávamos Num Estado Judae Porque O Judeu Espera O Milagre O Grego Espera A Sabedoria Era Assim Que Vivia-se Naquela época Gregos Filosofia Religiosos Milagres Então Na Era um Contexto De Profeta Deus O Mundo Espiritual A Alma As Comunicações Aí O que Aconteceu Por Consequência O Mundo Espiritual Começou A Se Apresentar De Uma Forma Clara Imaginem Sumir O Corpo De Jesus O Desaparecimento Do Corpo De Jesus Já Criou Um Problema Seríssimo Por Que Emmanuel Diz Na História Espiritual Que Jesus Desmaterializou O Corpo Por Vontade Própria Para Que Os Homens Não Ficassem Cultivando O Corpo Dele Enaltecendo A Morte A Ideia É Vocês Têm Que A A Espírito É Você Induzir Os Indivíduos A Buscar Na Essência Porque buscar na essência significa buscar sempre Quando você achar que está chegando Você vai ver que você não chegou ainda Está longo Se falasse eu tenho um espírito materializado lá no quarto Está arriscado todo mundo sair do estúdio E me deixar eu Macorea, né? Você também vai Eu, Macorea, microfone Vai todo mundo correr lá para dentro Aí, se chegar lá, o espírito vai desmaterializar Ai, que frustração Aí, daqui a pouco, ele materializa aqui de novo Aqui dentro, o quarto cai Corre todo mundo para cá Aí, desmaterializa Chega lá, vocês não vão encontrar Aí, de vez em quando, um vidente Não, mas ele está aqui Não, você está doido, não tem ninguém aqui Não, eu estou vendo ele aqui Exatamente o médium Que vai simbolizar Aquele que acessa O que a maioria não pode acessar Porque se a maioria acessasse Ia perder a graça Porque nós não estamos preparados Para acessar o mundo espiritual Por que não estamos preparados? Porque no que é das nossas responsabilidades O mundo dos homens A gente se perde por pouca coisa Então, Jesus veio no momento importante Para dizer para nós Existe uma vida além da vida E o que essa vida além da vida propõe É a felicidade que nós buscamos aqui na Terra Nessa caminhada em busca da luz Como nós não sabemos A maneira Como, quando, onde caminhar Para atingir A felicidade Então, ele encaminha Ele prepara Aqueles que já possuem condições De entender o que ele está dizendo Por isso, nós podemos concluir o seguinte Quando Jesus sobe ao monte Leva os discípulos Os discípulos à multidão Ele está nos mostrando Que ele, Jesus Que representa misericórdia e amor Ele vem para a massa Ele vem para o povo Ele vem limpar lágrimas Ele vem dar visão aos céus Ele vem curar os paralíticos Porque quando assim ele o faz A expectativa é que alguém dessa multidão Diga assim Obrigado O que eu posso fazer Para retribuir Quando alguém sai desse circuito Do receber Para começar a ter vontade de fazer Este alguém É um candidato a ser o quê? Discípulo Aprendiz Quando nós Então Falamos assim O que há Além das fronteiras A misericórdia Da providência divina Faz uma festa Opa Estão despertando Aí Quando nós nos despertamos Ele fala assim Vinde a mim Vinde a mim Todos vós Que eu vos aliviarei Porque depois Ele vai dizer Mas tomai sobre vós O meu Julgo Qual que é o julgo dele? Entender a doutrina dele Que na realidade É a doutrina divina Entender as nuances Os objetivos Os detalhes De uma trajetória Que precisa de ser Planejada Para que a gente Possa vivenciar Cada momento Que vai Ser a base De um momento futuro Então nós não podemos Desconsiderar As oportunidades Porque é uma engrenagem Que vai se ajustando Cada peça No seu devido lugar Funcionando Com a lubrificação Que deveria ser dada Por nós Que estamos querendo Que essa máquina Funcione legal Para que essa máquina Produza E produz o que? Produza Luz Porque o Evangelho É produção de luz Produção da luz Produção para a luz Que blusa é essa? É a nossa capacidade De amar É a nossa capacidade De nos intercambiar Uns com os outros Isto é luz Jesus diz assim Eu sou a luz Do mundo Aqueles que me seguem Não andarão Entre elas Mas Mas Terão a luz Da vida Então Quando o indivíduo Percebe O valor Dessa luz E eu acho Me perdeu Se eu estiver errado Mas eu aposto Todas as minhas fichas Que todos Que estão aqui Vocês Vieram Porque estão Confiando Nessa luz Estão percebendo Que precisamos De fazer Alguma coisa De diferente Porque se você Não faz diferente Você está fazendo O comum Você está na treva Você está acomodado Você pode até achar Que está na luz Mas você está na treva Você está acomodado O indivíduo Que não abre Para pesquisar Para ler Para buscar Para verificar Mesmo Ele está entrando Num circuito De acomodação E a acomodação Ela pode se tornar Um vício Ela pode nos colocar Potencialmente Enfermos Emmanuel Apresenta para nós Que o ócio O ócio É suicídio Reflitam comigo O ócio É suicídio É matar Mesmo Aí a gente vai fazer Observem como Que o Evangelho Doutrina Espírita E a Bíblia É uma conjugação Perfeita Harmônica No Evangelho Jesus apresenta Para nós Que o Pai Trabalha Até agora E eu também Então imaginemos Deus O Criador A inteligência Suprema do Universo Ele não para Porque se Deus parar O Universo Coagula Coagula Para tudo Se Deus deixar de amar Não tem chuva Não tem água Não tem calor Para Nós vamos ficar Todo Todo Incongelado Lembra Quando você era criança Que a gente Brincava Um estátua Um pega-pega Os meninos Saem correndo Quando encostam A mão no outro Tá Isso tem que ficar Congelado Não é? Você fica Congelado Você sabe Por que Que o americano É Americano Congela Corpos Não é? Congela Corpos Intuitivamente Quem trouxe Essa teoria Está correto Que a expectativa De ressuscitar Mas só que o ressuscitar Não é naquele corpo Ressuscitar em espírito Porque nós podemos Congelar o nosso psiquismo Sabia disso? Nós podemos Cristalizar A nossa forma De pensar E de agir E até Diga-se de passagem Emmanuel Também afirma Que o problema Mais grave Da evolução espiritual Se chama Cristalização Ponto fechado Circuito Que não permite Mudanças É a cristalização Então Jesus Sabendo de tudo isso Na expectativa De que os discípulos Estão em vias Do despertar Ele os acolhe Como está acolhendo A todos nós Aqui hoje Não pensem Que nós encarnados Estamos recebendo Vocês lá Quem está recebendo Vocês nessa casa Simbolicamente É Jesus Cristo Porque ele Quer te dar Uma missão E aqui ele está Reunindo setenta Setenta Missionários Eu não vou entrar No mérito Dos símbolos Dos detalhes Porque O tempo não permite Nós gostaríamos De trazer Alguns aspectos Para a nossa Reflexão atual Por isso Depois disso Depois de tudo Que a gente falou Designou O senhor Ainda outros Setenta Quando o texto Fala em outros Setenta Significa que tinha Setenta Antes desse setenta Está certo? Vocês conhecem a história Da missão Dos doze discípulos? Primeiro Ele formou O colégio dos doze Eu vou resumir a história Depois que os doze Estavam formados No capítulo décimo De Mateus Ele pega os doze Reúne e diz assim Agora vocês Vão pregar o evangelho Aí sabe o que ele falou? Qual que foi A estratégia dele? Ele pegou os doze E dividiu em seis duplas Seis duplas Seis duplas Seis vezes dois Doze Então saiu Seis duplas De doze Você sabe o que aconteceu Com Com o trabalho Dessas seis duplas? Sim Cada uma Dessas duplas Trouxeram mais Dez discípulos Ou seja Voltaram Doze Então Seis vezes doze Quanto era? Divina Setenta E dois Captaram aqui Os setenta Discípulos É lógico Que aqui a conta É só para fechar Setenta E dois Discípulos Porque o setenta Ele já tirou dois Para fazer uma nova escola De setenta Então ele manda Que vá setenta Outros Para o lado de lá Pegou lá? Então se de cada setenta E dois Você vai formando Duplas de dois A estratégia Deu certo Por isso Que nós estamos Aqui hoje Porque a multiplicação Ela vai se dando De uma De uma forma Geométrica Ela vai se multiplicando Com um potencial Extraordinário Por isso É que Jesus Disse assim Nenhuma Das minhas Ovelhas Se perderão Eu ainda Tenho Outras Ovelhas Que não São desse Aprisco Quando ele fala Não são desse Aprisco Ele está dizendo O seguinte Para nós Agora A luz da Doutrina Espírita Esse planeta Tem em torno Alguns falam Um bi André Luiz Fala de dois Vamos ficar Para arredondar Três Bilhões De anos Três Bilhões De anos Em Jesus E A pleia De que o Acompanha São espíritos Puros Espíritos Extremamente elevados Foram eles É que deram Forma Para esse Planeta Dentro de um Contexto De uma Equipe De espíritos Que são Responsáveis Pelo nosso Sistema Solar Que fazem Parte de um Grupo Que são Responsáveis Pela nossa Galáxia E aí Você vai Dimensionando O processo E entender Que Nesses Bilhões E bilhões De sistemas Que a gente Não pode nem Caminhar muito Para as esferas Superiores Que a gente Se perde A gente perde A referência Nós ainda Temos A pretensão Ou a ignorância De achar Que Deus Escolheu Um planeta Desse Tamanzinho Dentro de um Texto Super 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 Macro Eterno Porque não tem Dimensão É eterna E nós temos Vida Apenas aqui Outras Ovelhas Que não São desse Apresto Então Significa Que Existe Um grupo Que hoje Encarnados Somos Em torno De Oito Bi Os Espíritos Já falam Que na Esfera Espiritual É Três Por Um Então Quer dizer Que o nosso Planeta Tem em torno De vinte e oito A trinta Bilhões De espíritos Bilhões De espíritos Que estão Sobre a tutela De Jesus Cristo Ou quem não for cristão Vai dizer Há controvérsia Tudo bem Depois a gente discute Isso no plano espiritual O importante É que independente Da denominação E nós não viemos Aqui questionar Sexo Dos anjos O importante É você Eu Todos nós Vivemos O que o seu segmento Religioso propõe E todos Propõem Fraternidade Tolerância Respeito Dignidade Liberdade De opinião Igualdade Fraternidade E fraternidade São leis Naturais São leis Naturais Que serviram de inspiração Para os revolucionários Por exemplo Em 1789 Na revolução francesa Não é? O O Libertério Igualité E o fraternité Mas que na realidade Eles Captaram O que é lei Divina Não é lei de homens Em verdade É lei divina A fraternidade É o que move Os espíritos superiores A igualdade A definir Que todos nós Estamos Desembaraçando As nossas questões Todos nós Estamos A caminho Da luz Desenvolvendo Os nossos potenciais Por isso Jesus Vai Criando Um colégio Apostolar De um tamanho Tão Extraordinário Que como Apresenta Allan Kardec A vivência Do evangelho Ela não vai ser Passada De fora Para dentro Como algo Impositivo Kardec diz assim Que não vai ser o espiritismo Que vai transformar a humanidade Vai ser a humanidade É que vai transformar A si mesmo E perceber Que o espiritismo É doutrina Que completa o evangelho Entendeu? Porque é na lógica É no bom senso É na coerência É na maturidade Questões espirituais Você não discute Não fala aí que Não se discute Futebol Política E religião Não dá mesmo não Que para torcer Para o meu time Tem que ter maturidade Não é assim não Só para vocês darem Sobre isso O meu partido político Ah Para entrar nesse partido político Não Não é só falar assim Eu estou aí Não Você vai brincar Para vocês verem Como que nós somos Crianças Que religião Que é a sua Espírita Você viu Está até no Fantástico Agora Virou moda Virou agora É É É Provoção pessoal E pro Fantástico Porque antigamente A gente espírita A gente até escondia Os livros Em baixo do braço Eu tinha Os meus livros Eu andava de ônibus Ônibus Minus é ônibus Andava de ônibus Tinha que Eu aproveitava Que mamãe mandava A gente Para comprar pão Na padaria Lá no bairro de São Paulo Não é divino? Lembra? Aí ele ia Que as bisnagas Ah Vamos ver a padaria Lá perto de casa Vendo bisnagas Só para um bisnagas Só para matar a saudade Né? Comprava aqueles bisnagão Aí enrolava Aquele papel de pão Aí vinham os meninos Tudo Com aquelas mãos limpinhas Pela Pela rua fora Aí eu vou E Enfim Aí o papel de pão Eu pegava o papel de pão Para ele Fazia capa Para os livros espíritas Para ele entrar No 11 De manhã cedo Né? E fazia as minhas leituras Lá dos romances Que me amaram Por exemplo Ninguém lê a capa Hoje? Ah Olha aqui qual livro Que eu estou lendo Até mostra lá no móvel É móvel? Que chama? Móvel Móvel lotado Metrolotado Olha qual livro Que você está lendo Olha há dois mil anos Livro dos Espíritos É uma festa Como nós somos crianças Maturidade espiritual Maturidade espiritual Vai mandar Vai mandar adiante Adiante o discípulo Adiante do quê? Adiante da proposta dele O discípulo vai para que depois ele Venha novamente Porque a dinâmica de Jesus É o ir e o vir Sempre Você já ouviu falar que um indivíduo parou de amar? Você parou de amar sua filha? Tem esse termômetro? Você fecha a válvula? Agora eu amo Depois eu não amo? Existe isso? Você vai tirar da flor A possibilidade dela O sentimento A sensação dela de buscar a luz Tem jeito de você fechar E quando ela está buscando a luz E que a luz Vai promover Ela vai promover Através do cloroprás Da fotossíntese Ali Ela está se alimentando com a luz A luz solar Ela está numa dinâmica evolutiva Dentro do departamento dela Vocês já viram falar De um réptil Que vive na Nova Zelândia Chamado Tatuarana Esse réptil Tatuarana Ele é descendente Da espécie De um rinconcéfalo Que viveu Desde 60 milhões de anos Esse réptil Os cientistas descobriram Estudos aprofundados Que ele tem uma cavidade Uma cavidade no crânio E essa cavidade Essa abertura Ela tem Por cima dela Apenas A escama dele Então Uma saliência E esse réptil Ele Ele tem um potencial De desenvolvimento Da epífese Extraordinário Então E aí Os cientistas descobriram Que essa glândula Que é a pineal Ela é Uma glândula É fotorreceptora Quer dizer Ele recebe A luz E transforma Essa luz Em estímulo Observem bem A nossa glândula pineal Ela não tem esse trabalho Com a luz No seu sentido Da luz física Mas ela A nossa glândula pineal Que tem uma função Para medicina De secretar hormônio Até uma determinada idade Na adolescência E depois ela Para de funcionar Para os cientistas Da terra Na realidade André Luiz Apresenta essa glândula Como uma glândula Que é da vida mental Ou seja É a glândula Que de alguma forma Faz a vinculação Do cérebro Com a nossa mente E é por essa glândula Que se torna possível As manifestações Mediúnicas Aí André Luiz Vai dizer o seguinte Prestem atenção Que se Nas plantas No reino vegetal Existe a fotossíntese Entre os animais Existe a biosíntese E em se tratando De homens Existem A mentossíntese A definir Que a nossa mente No seu processo De produção De elaboração De criação De reflexão A nossa mente É a mantenedora Da vida espiritual Então uma mente sã Vai redundar Num corpo sã Então de acordo Com a vida Que nós vamos elegendo Nós podemos favorecer A nossa libertação A nossa libertação O nosso fortalecimento A nossa saúde A nossa integridade O nosso equilíbrio Como também A nossa mente Pode nos levar Ao cada falso Da dor Da morte Do suicídio Do assassinato Inclusive Das oportunidades Então Reunir os setenta E mandar O que os setenta E sigam A frente Ele está dizendo Assim para nós Como indivíduos Se o assunto Estiver difícil Me interrompa Mas é necessário A gente pensar A gente entender O evangelho E não como Uma proposta Cheio de histórias Cheio de código De conduta Prática religiosa O evangelho A luz da doutrina espírita É ciência de vida Vida espiritual Que está longe De ser vida religiosa Então no momento Em que você sai Da condição De receber Porque Jesus Vem para lá Você não foi? Jesus Vem cuidar Da massa Ele é o governador Escritor da massa Mas a partir Do momento Então Que você percebe Que você precisa De sair da massa Porque a massa Não pensa A massa Para muitos Está em treva Quer ver Que está em treva? Você fala assim Hoje eu estava Com um companheiro Hoje eu dei uma Posso falar? Uma coisa de nele De vaidade Mas eu tenho que falar Porque senão A gente fica Até descabelado Eu fui hoje Cortar a gafurina Você não tem que falar Gafurina? Já Gafurina Esse pessoal novo Não sabe o que é isso não Meu pai que falava Vamos cortar Tosar essa gafurina O seu cabelo Aí eu fui lá Cortar a gafurina E o rapaz Que é muito bom Na gafurina Eu gosto dele Ele é evangélico A gente conversa de evangélico É muito gostoso Eu saio de lá Na terapia Ele tem uma mão Ai meu Deus Eu saio daí Não passe Revigorador Eu não achei Médio ou espírita Com a mão tão boa Como o meu amigo Da gafurina Mas aí ele estava Me contando Sobre as questões Da religião dele lá E tal E de repente Ele começou a falar Da política Olha o que está acontecendo Aí eu fui Estou sentado lá Eu sou só ouvinte E ele falando Da política O que o povo está fazendo E etc Porque é tudo arbitrário Votaram em um monte De pessoas Que falaram Que iam libertar Que iam promover Que iam ajudar E hoje tudo É de cima para baixo É uma guerrilha Declarada É um totalitarismo Absurdo E aí ele foi Caminhando Caminhando E eu fui dando razão É isso mesmo E tal O passe que ele me deu Acabou Porque eu saí de lá Torpo Porque ele falou De tanto problema Porque eu falei assim Meu Deus Para que eu vim aqui hoje Aí eu fui chegando Em casa E fui refletindo E tal E fui dando razão Para ele Está tudo na treva Está tudo errado Está tudo errado E depois Eu fiz uma prece Até por tantos Que nós pensamos Nem Pensamos Fiz prece E a medida Que eu fui fazendo prece O pai meu foi limpando Foi limpando Foi limpando Aí eu fui me pacificando Aí Me perguntaram assim Espiritualmente Você continua achando Que está tudo errado Nossa Mas para que ele me perguntar Eu fiquei numa vergonha Porque ele tinha razão Está tudo certo Se você está falando Que está errado Quem está na treva É você Você está falando O que está acontecendo Na fora Você na realidade Está falando De você mesmo O Freud tinha um pensamento Vocês que gostam de estudar Ele tinha um pensamento Muito interessante Ele fala assim Que Quando Paulo Fala de Pedro Na realidade Paulo não está falando de Pedro Paulo está falando de Paulo Pegaram aí? Porque o que você Projeita O que você Vê no outro Na realidade É uma projeção Que parte de você mesmo Então Por que eu estou dizendo isso? Porque Se nós Formos Analisar Com muito critério Respeito E Vamos dizer assim E uma certa Sem nos envolver Sem particularizar Vocês acham Que Jesus está olhando E falando assim Que está tudo errado Aqui embaixo? O que vocês acham? Você acha de mesmo? Então o que vocês acham É muito longe A gente Que é um pouco E a questão Nas nossas falas E até conceitos Mesmo Vocês já imaginaram Vocês já imaginaram Quando Jesus Veio ao mundo Encarnado Vocês sabem Que Afirmam alguns espíritos Que houve Um saneamento No planeta Em torno de mil anos Isso é algumas informações Se elas procedem ou não Mas tem coerência Mil anos Foi havendo Um saneamento No planeta Foram retirados Daqui Muitos espíritos Empedernidos No mal E foram eles Agrupados Nas regiões inferiores Para que o ambiente A psicosfera Do planeta Ficasse mais suavizada Para que Jesus Pudesse vir E tem coerência Porque a gente tem que ouvir Prestar atenção E colocar Fazer conta Porque evangelho É matemática Aí a gente começou Eu nas minhas Nas minhas Parcas Humildes Despretenciosas Pesquisas Comecei a observar Que aquela informação Tem lógica Porque por exemplo Dentro da história Da república romana E do império romano O período que Jesus Esteve aqui Foi o período De mais pacificação Em Roma Quando Otávio Augusto Assumiu Décadas antes E De alguma forma Ele obliterou Um pouco As conquistas As invasões romanas E ele centrou Muito A administração Dentro de Roma Valorizando A cultura A arte Aproveitando Que aqueles Escravos Que vieram De regiões Das mais variadas Trouxeram De bom Para Roma Então foi um período De Em tese Muita paz De muito progresso Em Roma Por quê? Havia então Um favorecimento Na ambiência Por conta Da chegada De Jesus Para que os corações Se tornassem Mais sensíveis Mais brandos Ao processo De espiritualidade Tanto que É verdade Que Médiuns Em várias Partes Do globo De religiões Das mais diversas Capitavam Mediunicamente O ambiente Que estava Vindo uma estrela Para a terra Que o ambiente É um ambiente Que era O mais Importante O mais sutil O mais belo De toda a história Do planeta Imaginem Então eu vou voltar Então Jesus Quando veio aqui E que houve Esse saneamento Observe o que a história Propôs para ele Mesmo com toda Esta condição Observemos a imaturidade A ignorância Dos povos Mas ele veio Para a massa Inclusive Para preparar O caminho Para que aqueles Que estavam Segregados Que estavam Deportados Para regiões Espirituais Pelas vias Da desencarnação Tá gente Escrito para ser Retirado É nesse contexto Estava vivo Não é Vibrando aqui Vão tirar do contexto E vão levar Para a região espiritual Dentro de um processo Natural Não Agora Jesus vai vir Vem em casa Vai todo mundo morrer Todo mundo que está Fazendo baguncinha Que vão tirar Não é assim Porque existe Um respeito Ao livre-arbítrio Mesmo daqueles Mais complicados Mas o chegar No mundo espiritual Não vai ser trazido De volta Para a reencarnação O capital Aí é lógico Vai ficar No mundo espiritual E blindados Porque costuma O espírito No mundo espiritual Fazer mais bagunça Do que se ele Estiver reencarnado Como é que é? É O assunto Não é simples Assim não Então Ele vem Os que estão Mais despertos Mais maduros Ele dá Oportunidade Para que Este aprendiz Vai na frente Para preparar Para preparar O caminho Dele Como assim? Denias Nós saímos Da massa Nós estávamos lá Cegos Envolvidos Pela massa Fazendo tudo Que a massa Aí a gente Começamos a apanhar Começamos a ter problema Começamos o conflito A insatisfação Tudo isso Vai auxiliando o indivíduo Para que ele Perceba que ele está Em uma zona de conforto É o que nos fez vir a fear Aqui hoje Nós viemos aqui Porque alguma coisa Diz Vai lá Você está precisando De rever algumas coisas Vocês veem Chega aqui E você é acolhido Em uma escola Existe uma proposta Olha Você é acolhido Agora A sua parte Opa Eu não quero voltar Para a massa Mas Jesus sabe Que você vai voltar Para a massa Que você precisa Da massa Ele não volta Para a massa Para ajudar a massa Então como é que nós Vamos querer ficar ali Da massa Porque o religioso Tradicional Ele começa a despertar Daqui a pouco Ele está assim Hum Fulano Pecaminoso Hum Aquela festa Não foi não Só treva Hum Aquele povo que frequenta Aquele bar ali Não Não vou lá não Só obsessor E daqui a pouco Ele se torna O indivíduo mais chato Do planeta Já virou isso? Já encontrou isso aí? É igual um indivíduo Que para de fumar O indivíduo que para de fumar Ele se torna A pessoa mais chata do mundo Porque aonde que o cheiro bate Ele fica doidinho querendo Aí é melhor brigar Com quem está fazendo Do que administrar As questões pessoais Ih, está todo mundo errado Não, o seu pulmão Está entregue para Deus Você está com caixão A caminho E ele fumou muito mais Do que o outro lado Não é assim O indivíduo sai da massa Ele percebe Que tem algumas coisas Que ele precisa de ver Aí ele vai começar a cuidar Mas com o que ele vai cuidar? Longe da massa? Não Jesus fala para ele assim Vai na frente Porque depois eu vou Eu vou para te dar a sua sensação Caso você caia Mas o que é mais importante É o seguinte Você vai aprender a fixar o valor É na massa Entendeu? Inclusive Para quando você estiver na massa Ao invés de você ficar julgando a massa Você abençoa a massa Você abençoa aquele que não despertou Deu aí? Isso é tão bonito E a gente tem tanta dificuldade Porque você vai começar a descobrir As questões espirituais Como a gente tem esse ranço de puritanismo Porque ou é o céu ou o inferno E por final Antigamente, olha Mulher ficava grávida na Idade Média O que o pai mandava fazer? Interna no convento Arranca a menina interna no convento Era assim que funcionava Não é? E vai ser esposa de Jesus É melhor casado que viver abrazado Isso foi tônico Isso está no Evangelho O Paulo escreve É melhor casado que viver abrazado Imagine como que era a sociedade lá atrás Hoje melhorou bastante Não é? O indivíduo casa Ele casa Ele casou Não é? Não há Não tem mais essa questão Tanto que eles Eles estavam até com um decreto Aqui na prefeitura de Belo Horizonte Que eles vão mandar tirar Tudo quanto é cerca elétrica Porque antes o povo pulava a cerca Aí eles mandavam por cerca elétrica Para ver se os homens não pulavam a cerca Mas agora está tudo tão redimido Tão elevado Que não precisa nem de cerca elétrica mais Não precisa nem de cerca elétrica mais Não pula nem para dentro Nem pula para fora Então os negócios assim Pois é Então vamos pensar o seguinte O ir à frente Para preparar o caminho Porque o indivíduo vai ter que aprender Com a massa Ficou claro esse ponto? Ele vai aprender Para ser inclusive testado Como que ele vai verificar Se ele realmente quer ou não quer Se ele fugir? Porque a fuga É um dos mecanismos Sofisticados da mente Para não enfrentar os desafios Cada um foge de um jeito Cada um foge de um jeito Tem uns que até trabalham para Jesus Para fugir dos próprios Das próprias sombras Mas tem pessoas que não dão conta De conversar aquele assunto que incomoda Tem pessoas que não dão conta De não hospital Fragilidade Alguns não vão Porque aquele ambiente De alguma forma Faz com que recordem experiências Seja de agora Ou de outras vidas E não dão conta Então não fala de doença Exército divina não Eu não suporto Isso é fuga O não encarar a realidade Buscar mecanismos De Como é que eu falo? De entretenimento exagerado É fuga Tem pessoas Que trabalham Cumprem os seus deveres Mas na hora que dá brecha É entretenimento Entretenimento Um vai pular de paraquedas O outro vai subir na caverna Vai entrar na caverna O outro vai descer da montanha O outro vai fazer surf O outro vai jogar sinuca O outro vai ver o maravilhoso time O outro vai fazer isso O outro vai fazer aquilo O outro Mas se você for perceber o comportamento Quando ele é exacerbado Pode analisar que existe Mecanismos de escapismo Porque o espírito Ele não se sustenta no entretenimento O entretenimento O homem não foi feito para o sábado Ok? O sábado que foi feito para o homem Ou seja O entretenimento O mudar os painéis Ver outras paisagens Fazer uma viagem Brincar com a família Brincar com os amigos Ou ir no futebol É No Brasil é futebol, né? Mesmo depois de 7 a 1 E olha que eu estou mandando essas imagens Aí eu tenho lá para a Alemanha Os jogadores brasileiros que jogam na Alemanha Estão morrendo de vergonha Porque os jogadores alemães O tempo todo ficam brincando com eles lá no treino E os 7 E os 7, né? Mas aqui no Brasil Todo mundo já esqueceu o 7 Porque o 7 foi simbólico Para a gente tomar vergonha E sermos mais disciplinados Honestos Éticos Respeitosos com o povo Não brincar de poder Porque o 7 a 1 representa A bagunça generalizada Que nós estamos ainda fomentando Aí é bom também, né? Porque tem um carnaval Aí a gente lembra Que os imperadores Promoviam pão e circo Pão e circo Gladiadores Sexo Morte Sangue Porque aí o povo Esquece E continua A nobreza Os poucos Poderosos Viveram na opulência E o povo paga imposto O povo até vota Esquece Embora costuma na atualidade Os votos nem existirem Tudo isso acontece Num contexto de evolução planetária Mas aqui agora Para nós é o seguinte A grande verdade É que a Seara A Seara é imensa Mas poucos são Os obreiros Ah, Marcão Como é que o povo fala No linguajar aqui Do populacho Aqui o bicho pega Porque Jesus manda os discípulos Vocês vão lá Até eu não comentei Por que o discípulo Também vai na frente Ele não só vai aprender Com quem está na massa Mas ele tem sintonia Com quem está na massa Então, querendo ou não A luta dele para melhorar Vai contagiar aquele Que está na massa De alguma forma Um momento ou outro Aquele que está na massa Vai falar assim Oh, fulano Está até mais bonzinho Você viu? Aí o outro vai falar assim Hipocrisia Aí o outro vai falar assim Não está mexendo Em jogar as coisas Agora o negócio É espírito Um outro outro dia Me disse assim Puxa, você subiu mesmo Por que? Diz que agora O seu negócio É só mexer com o morto Eu pensei Com a vida Meu Deus Eu não sei se estou Mexendo com o morto lá Ou se estou conversando Com o morto aqui Aí vai depender Do ponto de vista Porque ele estava vivo Quem estava morto Só eu E eu estou olhando assim Jesus Que o Senhor me abençoe Para mim não olhar Para ele como Um morto vivo Porque na realidade Ele é um vivo morto Ele é um vivo morto Com todo carinho Com todo respeito Mas quem está na vida Só pelo prazer de viver Ou só para ter prazer Ou só para ter prazer No viver Ele está morto No seu sentido espiritual Da palavra Mas dentro de uma contextualização Do agora Ele está vivo E quem está morto Somos nós Por isso que não pode ter julgamento Não julgue A aberração que a gente está vendo aí Essa falta de comprometimento Com o sério Porque o que vale Porque o que vale é o chulo O que vale é denegrir pessoas O que vale é medidas provisórias Que na calada da noite Que não estão nem aí Para dar satisfação Para aqueles que votaram Isso é o que vale É continuar pegando E colocando debaixo do tapete Sujeira Quando mais novo Lá em casa tinha um tapete Coitado Velhinho Aí mamãe mandava o chulo a rir Ah Eu passava com a vaçosa Só em volta do tapete Na hora que ela virava As costas Eu levantava com o peito Lá debaixo do tapete Ah que bobagem Porque depois ela descobria E falou assim Volta lá E agora limpa Inclusive o tapete Levava ferro Porque tudo de errado O que você faz meu amigo Aparece Vem e é descoberto Mas o que aconteceu Eu aprendi com alguém A jogar a sujeira Debaixo do tapete E esse que eu aprendi Com ele A jogar a sujeira Debaixo do tapete Ele sumiu Ele só foi um instrumento Aí eu gostei De jogar a sujeira Debaixo do tapete Após ter certeza Que eu ensinei Alguém também A jogar a sujeira Debaixo do tapete Então se eu ensinei Alguém a jogar A sujeira Debaixo do tapete Na hora que eu tomei As lambadas Porque na minha época Eu podia Dizem que agora Não pode não É processado Minha mãe tinha Uma chinela Uma chinela Havaiana azul Eu tinha uma antipatia Dessa chinelada Porque ela comia Ela comia Mas assim Era fraternalmente Minha mãe nunca me amou Tanto naqueles momentos Mas era cada chinelada E eu fico vendo assim Meu Deus Como elas foram bondosas Aí eu acho Que eu tomei o jeito Eu passei A colocar o lixo Na pazinha E levar para a lixeira Porque a chinelada Não era muito interessante No momento em que eu passei A jogar a sujeira Na lata de lixo Vocês não tenham dúvida Que alguém estava me observando Olha, agora ele está até melhorando Tudo mentira Mas ele já está fazendo diferente Aí a partir do momento Em que aquele que está observando Que você está fazendo diferente Ele tem vinculação com você Ele está na massa Vocês dois eram amigos E o céu despertar Significa de alguma forma Um toque Misericordioso No coração dele Para ele mudar Entendeu? Aí se este Que está melhorando Está contagiando o outro Que está em via de melhorar Ele está indo adiante Do Senhor, não está? Não é o que está escrito no Evangelho? Aí Jesus disse assim E de adiante Porque depois é comigo Ou seja Depois que você cumprir A tua missão Do seu aprimoramento E você de alguma forma Está preparando o caminho Pelos exemplos Pelo carinho Pelo magnetismo Com aqueles que estão Em despertamento também Você cumprindo a sua missão Depois vem outros 70 Entendeu? Espíritos mais avalizados Se você ensinou o indivíduo A colocar o lixo na lixeira E não debaixo do tapete Não tenha dúvida Que vai vir um ou outro Em sequência Que por enquanto Eu estou individualizando Eu estou individualizando Mas na realidade A gente tem que ampliar A vida depois Vai enviar Outras lições Para que o indivíduo Passe Não só a limpar Mas não sujar Ok? Não só a limpar Mas sujar Ou seja Se agora a gente está trabalhando Apagando incêndio Nós estamos sendo convidados Amanhã A trabalhar na profilaxia Antecipar o problema Ou seja Você já começa a ter Uma visão mais ampliada Mas isso não é fácil Porque a Seara É imensa Poucos são aqueles Que realmente abraçam Esse projeto Que requer Acima de tudo Entregue Sacrifício Renúncio Com isso tudo Fica para nós Uma reflexão Nós aceleramos Nos identificamos Agora está na hora De Redesição O teu desafio Ele é de um valor Insolvencial Hoje A nossa alma frágil Costuma fazer uma prece Dizendo Senhor Afasta de mim Escarra-se Eu escutei aí Um atendimento Que eu fiz Algumas semanas atrás Uma pessoa Desesperada Dizendo Eu sei Que eu fiz Alguma coisa De água Eu sei Que eu estou pagando E estou pagando Um preço altíssimo Mas me ajuda A fazer uma prece Para os espíritos Tirarem isso de mim Porque eu não estou suportado Eu não estou Tando É a súplica natural Da alma desesperada Que é Respeitosamente tratada Pelas hostes superiores Porque Os espíritos não querem Imagine Um pai Um pai Queria ver Um filho Sofrer Os espíritos não querem Acompanhar Um desespero De alguém aqui Forças Circunstâncias Talentos Valores Pessoas Podem ter certeza Que estão sendo Encarinhadas Para ajudar Ou salvaguardar Ou salvaguardar Proteger Para que a gente Possa Talvez até adiar Talvez até adiar É melhor A partir Porque a gente Se compromete Mas se Nós nos Enovellamos Nas emoções Nós podemos Nos escravizar Nós mesmo Podemos Nós mesmo Minamos A nossa Força Para encarar Começa a achar Que você não vai conseguir A tendência É ser Natural Começa a alimentar Isso é difícil Isso não tem jeito Não estou vendo Possibilidade Eu vou chutar o balde Não é assim Que acontece Entra no diapasão Da negatividade O Senhor Amanhã Vai te perguntar Onde está Sua fé Porque ele Diz assim Para o discípulo Ide Eis que Vos mando Como cordeiros Ao meio De loucos Olha que interessante Eis que Vos envio Como cordeiros Ao meio De loucos Ele está dizendo Por que Cordeiros Porque a proposta É que você Saia Na sua evolução Com o coração Em busca Do Adocicar É necessário Ser benevolente Trabalhar A resignação A dinâmica do evangelho É de Sublimar As forças Que hoje Nos vinculam As feras Do circo Lá do circo Móximo Leões Réteis Fogo Espada Sangre A ideia Não é usar Esse tipo De atributo Não é Entrar nessa dimensão Para que você conquiste As questões espirituais É diferente Trabalhar com o espírito É entender O que é nobreza O que é educação O que é respeito Trabalhar com o evangelho É não trabalhar Com o horário Dos homens É no tempo De Deus Um companheiro Me disse Certo Deu fazer isso agora Eu disse Meu amigo Se eu te responder isso Estou dando um atestado De total ignorância No que visa Ao evangelho E é muito natural Que as pessoas Me perguntem Quando eu estou Fazendo um atendimento E diga Se passar Terimento fraterno É só para ouvir A gente dá uns toques Mas é só para ouvir Porque No aprendizado O indivíduo É que tem que ver Ele é que tem que escolher Eu não posso Dar a pescaria pronta Eu não posso Pense que você Dá o peixe para ele Os espíritos Superiores Não pegam o peixe Para nós Vocês pegam Uma orientação espiritual Que na fé Não pegam? Alguns pegam Não vai pegar Uma companheira Uma vez me falou Eu frequento o veneno Recebi uma mensagem Aí eu lembrei Porque a cena Foi inesquecível Olha Eu não paro De ler a mensagem Adorei Fiquei toda sensibilizada Realmente é quem Assinou Que ditou Deu assim Enalteceu O contexto todo Aí veio um ponto e vírgula Mas A mensagem não disse Seu caso Seu corpo Uma bicicleta Aí eu pensei Amigo Senhor Jesus Inspira Porque eu não dou conta Porque não é assim Que funciona Os espíritos Podem até dizer Toma passe Leia tal livro Frequente a reunião Faça o ex Olha Implante o evangelho Lá na sua casa São toques doutrinários Com toques doutrinários Olha Frequente a tal reunião Vai em tal casa Já vivi muito isso Orientação espiritual Ser indicado Na casa espírita Do outro lado da cidade Não precisa de interessante Né Porque são fatores Que tem a ver Com a necessidade do indivíduo Então são São toques Agora Se ele vai pagar a conta Ou se ele vai pagar Com atraso Isso é problema nosso Isso não é responsabilidade Dos espíritos Então ir Ide Como Ovelhas Como cordeiros O cordeiro É levado Para o sacrifício Não é? Práticas Antigas Religiosas O cordeiro Era sacrificado Para os deuses Ou para Deus Ou seja Então ele está dizendo o seguinte Olha Estou enviando vocês Como cordeiros No meio de lobos Ou seja Não pense que vai ser fácil Por quê? Qual que é o simbolismo Do lobo Ele quer comer o Poder Não é? É um processo natural Da evolução A subsistência do lobo Ah, casa aberto Mas isso quando vem de pessoas Dói Pois é Então vamos pensar o seguinte O lobo É a diversidade É o lobo Que está dentro de você O seu egoísmo O meu orgulho A sua vaidade Cada um na sua É Tudo o que nós necessitamos De De transformar Como eu disse Primeiro mentalmente Depois espiritualmente Na vivência Esses lobos vorazes Vão estar falando Para a gente Eles vão estar uivando Na lua cheia Não pense que é lobisomem É lobo mesmo E ele vai estar dizendo Olha Fica atento Porque se a gente Não prestar atenção Nós podemos ser mortos Pelos lobos Ou podemos Nos transformar Em lobos Mesmo Buscando A vestimenta de poder Ou seja Podemos ser hipócritas Podemos mentir Para nós mesmos Então a Seara Ela é imensa Mas poucos São os obreiros Que se fazem Que se vestem De humildade No seu sentido Não de fora Para dentro Mas A vestimenta Que vem de dentro Para fora Verdadeira da humildade Da simplicidade Da dedicação Do esforço Da fé Da alegria Do amor Queridos amigos O tema Suscita para nós Tantos caminhos A seguir Eu gostaria De terminar Minha fala Trazendo Nosso Benfeitor Um dos Coordenadores Dessa casa Ou desse projeto O apelo O apelo do Cristo Ressoa Ainda agora É imprescindível Caminhar Na direção Dos lobos Não na condição De fera Contra fera Mas na posição De cordeiros Embaixadores Cordeiros Embaixadores Não por emissários Da morte Mas Por doadores Da vida eterna Emmanuel E nestas vibrações Tão fraternas Tão carinhosas Nós gostaríamos De encerrar A nossa atividade Agradecendo a presença De todos vocês A nossa semana Prossegue Com reunião Aqui ainda Na sexta-feira Amanhã Ao vivo Pela internet O programa Espiritismo Evangelho Educação Quem quiser Acompanhar Pelo site Da casa Feac.org.br Na sala Conferência Eu só ouvi Pela rádio Que hoje Infelizmente Não funcionou Mas Amanhã Nós vamos Estar falando Mais um pouquinho Ainda Sobre o livro Paulo Estrela E sexta-feira Daremos continuidade Aos trabalhos Dos estudos Que são conhecidos Por todos E assim Nós vamos Nesse momento Pedir A nossa Santanheira Salome Que venha aqui Fazer a prece Final por nós Salome Por favor